Fala galera, eu sou a Lia Magalhães, administradora do portal Webtec Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como criar figurinhas animadas no seu WhatsApp de uma maneira muito simples e rápida. Deixa eu botar o celular aqui, você vai precisar do aplicativo figurinhas animadas, que é esse que você está vendo aí na tela, vai na Play Store de baixo, eu estou usando aqui o Android. Vou abrir o aplicativo aqui, ele é bem fácil, bem intuitivo. Bom, a interface dele é essa basicamente, então a gente tem a opção ali em cima, criar, comunidade e ver mais. Em comunidade já tem os packs prontos e aí você pode adicionar no seu WhatsApp, mas como a gente quer criar, vou voltar aqui, você vai precisar criar o seu pacote, né? Caso você não tenha, se for a primeira vez que você está usando. Então você vai lá embaixo, criar pacote para começar a criar as figurinhas. Como eu já tenho meu pacote aqui, eu vou pressionar aqui e já vou criar a figurinha aqui, ó. No maisinho, aqui no canto, ele vai me dar essas cinco opções. Que é importar um GIF, um vídeo, né, da minha galeria, importar GIF online, importar múltiplos, foto ou vídeo e somente texto. Eu vou usar aqui, ó, um GIF online para ficar mais prático. Vou pesquisar aqui, ó, o Gavin, um exemplo, né, a gente pode botar aí, sei lá, Gretchen, Nicole Balser, o que for que você queira. Pegar aqui essa figurinha, esse GIF do Gavin, vai carregar. Uma vez carregado, a gente tem três opções ali abaixo, que é o remover fundo, tem o cortar aqui, né, a gente pode redimensionar. Adicionar um texto e o remover fundo, que ele faz esse processo online. Ele também dá essa opção. É um dos motivos até de eu preferir esse aplicativo do que os outros, porque ele permite, assim, essa personalização, ainda que básica, mas que pode ficar bem legal. Carregou ali, ó, você vê que ele tirou o fundo aqui todo do Gavin. Nem sempre o fundo vai sair tão limpo assim, tá? Depende muito de GIF para GIF, né. E aqui embaixo, ó, você tem a opção de ver o GIF original, como tava com o fundo, ele transparente, que é no formato PNG. Ele com vídeo, você pode adicionar um vídeo da sua galeria, procurar um outro GIF e te dá aqui, ó, ele dá opções. Você, ó, vai pressionando e vai colocando ali da forma que você quiser. Ou adicionar apenas uma cor, né, e uma outra imagem. Tá? Então, vou botar aqui, ó, deixa eu ver vídeo. Vou deixar esse aqui. Deixa assim, vou ali em aplicar, toco, e ele vai começar a montar a composição que a gente fez. Feito isso, a composição, ela já foi montada, eu vou vir em salvar. Ele vai converter, né, a nossa figurinha. Ele converteu a figurinha, ó, e você vê que ela já tá aqui, ó. Tocar nela aqui, ó, ela já tá aqui, do jeito que a gente editou. Mas, deixa eu voltar aqui, ela não tá lá no WhatsApp. Então, vou vir aqui, ó, em adicionar ao WhatsApp. E ele vai aparecer a mensagem aí, né, que já foi adicionada ao WhatsApp. Então, toda vez que você criar uma figurinha nova, você vai ter que fazer esse processo. Adicionar o seu pacote novamente ao WhatsApp. Ele não vai repetir o pacote, ele só vai adicionar a figura nova que você acabou de criar, tá? A dica de hoje era essa, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. É isso aí, valeu e tchau, tchau.